Fala pessoal, beleza? Quem aí tá lembrado do nosso Kart Cross? Tem um bom tempo que a gente não posta nada aqui no nosso canal a respeito desse projeto que a gente começou a fazer. A gente não postou porque a gente precisava de terminar, de alinhar algumas coisas, algumas coisas que não deram muito certo, não precisou de arrumar. Mas a gente tá de volta para finalizar esse projeto, tá? Pra você que não assistiu os vídeos, né? Quer saber mais a respeito desse projeto que a gente veio construindo, postando aqui no nosso canal, tô deixando aqui nesse card a playlist de todos os vídeos que a gente já postou sobre esse assunto, tá? O Kart, por sinal, ficou show de bola, né? E agora chegou a hora da gente pintar ele. E pra pintar, a gente teve aqui uma ajuda da Solventex Tintas, tá? Que até uma parceira aqui do nosso canal, eles nos enviaram alguns produtos aqui da sua linha industrial pra gente poder efetuar a pintura. E hoje a gente vai começar a pintar esse projeto aqui com a tinta Prime, tá? É a tinta de preparação, é o fundo, é o Prime ali, pra depois a gente aplicar a tinta. Uma é cor preto e a outra a cor laranja, tá? São cores pra deixar o nosso projeto aí muito bonito. E se você quiser saber mais a respeito das tintas industriais, catálogos de cores da Solventex, eu tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da Solventex, do site deles, pra você acessar e conhecer mais detalhes de todos os produtos, não só desta linha aqui industrial, mas também para a área de serralheria. Eles têm de tudo lá um pouco pra nós, né, que trabalha com pintura no dia a dia. Bom, então vamos iniciar aqui, ó. Nesse vídeo de hoje, a gente vai utilizar apenas esses produtos aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer a pintura de acabamento, onde a gente vai utilizar as cores. Nesse momento vai ser somente o Primer. E pra isso, a gente vai utilizar esses produtos aqui, ó. Mostra aqui pra gente, ó. Eles enviaram pra gente, da sua linha industrial, a tinta Prime Epoxy, esta cor aqui, a cor cinza, o código é o 40906, tá bom? Nós, pra poder trabalhar com esse produto, a gente tem que utilizar aqui, ó, um diluente 6100, ok? Um diluente aí para Epoxy. Aqui também, ó, tem algumas informações, mas se você quiser saber mais a respeito do boletim técnico do produto, você pode entrar em contato aí com a Solventex que eles vão te fornecer. E para esse produto aqui, ó, vocês podem observar que aqui tá escrito 4 partes e uma parte. São 4 partes de produto Prime e uma parte de endurecedor Epoxy Poliamida. Então, ou seja, nesse produto aqui, a gente precisa misturar um endurecedor e também diluir o produto, tá? E o endurecedor é esse aqui, para esse produto que a gente mostrou. É o código 40010-4, tá? É um endurecedor Epoxy Poliamida, tá? Então, esse aqui é um componente B, ó. E para fazer, depois de ter misturado isso aqui, a gente vai precisar de fazer aqui a diluição do produto. Então, a gente vai utilizar esse solvente aqui, esse diluente, né, para Epoxy 6100. E como que funciona a preparação deste produto, esse Prime aqui? Conforme vocês viram na lata, nós temos que utilizar 4 partes de Prime para uma parte de endurecedor, tá? Então, a gente vai pegar aqui 4 partes da tinta e misturar com uma parte do endurecedor. Depois desta mistura pronta, você vai colocar de 10% a 15% do seu diluente, para deixar ela mais rala, para você trabalhar. Agora, há uma variação que você tem que observar no boletim técnico do produto. Depende muito do revólver de pintura que você está trabalhando, se é com rolo, se é com pincel. Então, isso tudo você tem que pegar no boletim. Como a gente está utilizando aqui, na nossa pistola, um bico de 1.8 a 2.0, a gente vai utilizar de 10% a 15% de diluição do nosso produto, tá? Então, esta proporção, ela é importante você observar. Então, ou seja, se nós queremos meio litro de tinta, a gente vai pegar os 500 ml, dividir por 5, que é 4 partes mais 1. Então, a gente vai tomar 4 mais 1 dá 5. 500 ml dividido por 5 dá 100 ml a proporção. Então, nós vamos utilizar 100 ml de endurecedor e 400 ml do nosso produto, do Prime. Agora, depois disso, que a gente adiciona a porcentagem de diluição, que aí a gente vai trabalhar com 10% a 15%. Bom, pessoal, então o segredo dessa tinta aqui é a preparação, tá? Olha só, a gente já abriu a lata, a gente está misturando. Vamos misturar bastante até que ela fique bem homogenizada. Neste caso aqui é o Prime, tá? E a gente vai separar aqui 400 ml desse produto. E agora, a gente vai utilizar aqui uma parte de endurecedor, que vai ser equivalente aí a 100 ml. E agora nós vamos misturar bastante aqui a porcentagem, né, que a gente pegou do Prime, juntamente com o Endurecedor. Toda vez que for fazer a mistura, é importante você misturar bastante. Então, aqui a gente tem 500 ml do nosso Prime. Agora sim, a gente vai entrar com o diluente 6100. Vamos utilizar esse mesmo frasco aqui, ó. De 10% a 15%. E a mesma coisa, nós vamos misturar bastante agora, até o nosso diluente ele dissolver aí entre essas duas misturas anteriores que a gente fez. Pessoal, aqui já está tudo prontinho para a gente efetuar a pintura. Claro, a gente preparou as peças antes, onde que a gente passou uma lixa, tinha bastante ferrugem, né? A gente utilizou uma manta aqui abrasiva. Também passamos um solvente para poder fazer a limpeza, retirar todo o óleo, a gordura, qualquer coisa impregnada na chapa. Ela está prontinha para a gente aplicar, tá? A gente não mostrou aqui, mas já foi feito esse tratamento da superfície. Agora a gente vai aplicar aqui nessas peças, para depois a gente aplicar também na estrutura maior do cart. A gente vai aplicar aqui nessas peças. A gente vai aplicar aqui nessas peças. Bom, pessoal, então está aqui o projeto já pintado com o nosso Primer Epoxy. Vocês acompanharam aí a preparação. Este produto é uma excelente saída aí para você que quer fazer algum produto que tenha necessidade de resistência mecânica na pintura e também contra alguns elementos químicos. Para vocês verem o quanto essa tinta acaba sendo resistente, esse é o aspecto dela. Com a unha a gente não consegue nem marcar a tinta. Agora vamos fazer aqui com uma chave. Está parecendo pintura eletrostática. É bem dura depois de ter realizado a cura do produto. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A gente passou aqui vários detalhes, não só da preparação, mas da aplicação aqui também do produto, do Primer Epoxy. Se você quiser saber mais detalhes, acessa o site deles e ali você consegue baixar o boletim técnico com todas as informações referentes a esse e outros produtos também. No próximo vídeo a gente vai aplicar aqui as cores para deixar o projeto bem bonito. Então eu quero convidar você para estar lá comigo novamente. Então já já a gente vai estar postando aqui no nosso canal a sequência da pintura do nosso Kart Cross. É isso aí, forte abraço. Até mais e obrigado.